Passion Passion Garro Vendez agora aqui na João Colim, porque eu estou na Globo Renault aqui em Joinville e tem Globo Renault também na 15 de novembro no bairro Glória Quer levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro? Então a hora é agora! A Globo Renault preparou para o mês de abril um pacote de ofertas incrível! Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui na Globo Renault, Renault Sandero completo a partir de R$ 43.990 A partir de R$ 43.990 Para esta semana, Renault Cuid completasso! Onde você vai dar uma entrada de apenas R$ 1.000,00 mais parcelas de R$ 899,00 parcelinha de R$ 899,00 e ainda leva de brinde o emplacamento mais o IPVA Pedro Paulo é o gerente de vendas de veículos para a frota e nós estamos aqui nesta semana, Pedro, com uma promoção incrível que esta Duster Uroc Express completasse por R$ 59.500,00 e ainda leva de brinde o emplacamento Me fale um pouquinho dessa promoção, bom dia! Bom dia! Promoção muito boa! Estamos aqui com a 19-20, já é modelo 20 É esse carro que a gente está mostrando aqui para vocês Venham conferir nossas ofertas Muito bem! A Globo Renault, tanto no Glória quanto aqui na João Colim, tem também o setor dos seminovos E nos seminovos nós preparamos esta super oferta para você Olha só este Citroën C3, é 1.6 câmbio automático Este é um 2018 por R$ 46.900,00 R$ 46.900,00 E tem também este Renault Sandero RS 2.0 Completasso 2016 por R$ 46.900,00 Eu disse R$ 46.900,00 Então seja zero quilômetro ou seja um seminovo As melhores ofertas estão aqui na Globo Renault Obrigado!